Bora, 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 que tem mais uma aulinha. E aí? Curte aí o nosso canal, se inscreve aí. Hoje nós vamos começar um projeto falando de todos os governos da história do Brasil. O primeiro é o governo de Dom Pedro, o nosso primeiro reinado, né? O governo de Dom Pedro é um período muito curto em se tratando de uma monarquia. Nós vamos pegar aqui de 1822, na Independência, e vamos até 1831. Tranquilo, gente? Nessa perspectiva, nós vamos passar aqui pelos principais pontos que ocorreram no seu governo. A saber, nós precisamos tratar aqui do reconhecimento da Independência do Brasil. O reconhecimento da Independência do Brasil foi caríssimo, caríssimo. Nós pagamos caro por esse reconhecimento. Primeiramente, vieram os americanos com a doutrina moral. Então, os americanos são os primeiros povos a reconhecer a nossa Independência, né? Devido o quê? A doutrina Mouro, a América para os americanos. Em seguida, em 1825, Portugal vai reconhecer a nossa Independência. Como, Jussi? Como é que Portugal vai reconhecer a nossa Independência? A partir de um pagamento de 2 milhões de libras exterlinas. E onde era que o Brasil tinha esse dinheiro? Não tinha. Pediu emprestado o dinheiro aos ingleses. Começa aí a nossa grande história da dívida eterna brasileira. Beleza, gente? Então, a dívida externa, ela nasce aqui, no governo de Dom Pedro. O primeiro governante do Brasil. Já começa o desando, o descaminho, né? Então, Portugal reconhece. Em contrapartida, a Inglaterra vai reconhecer, porque Portugal reconheceu. E a Inglaterra quer novos mercados. A Inglaterra quer novos negócios. Ela é a favor do nascimento de muitos países. Professor, a Independência do Brasil, ela não foi inspirada nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Ela não foi inspirada na Independência dos Estados Unidos, como fora a Independência dos outros países da América Latina. Dedim, nananinanã. A Independência foi um acordão entre a elite agrária brasileira e a família real portuguesa, no nome de Dom Pedro I, o nosso assunto em questão. Bora lá, bora lá. Então, vamos estruturar aqui uma Assembleia Constituinte. Vamos criar um projeto de lei. Bora nessa. Estrutura-se a Assembleia Constituinte. Programa-se aí a construção de uma Constituição. E aí, quando a Constituição está se aprontando, Dom Pedro diz, não dá certo. Discordo. Ele faz a dissolução. Acaba com a Constituinte. Em protesto, em protesto, os deputados constituintes que lá estavam vão ficar em protesto e vão viver o que a gente chama na história de noite da agonia. noite da agonia. Essa noite da agonia vai finalizar no dia seguinte, quando Dom Pedro leva um aparato militar e força a saída de todos ali, dissolvendo de fato a Constituição e impondo agora uma nova Constituição. uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição imposta, ditatorial, a cara dele, como ele queria. Queria com as características de um ditador que ele foi. E foi um péssimo governante, uma péssima figura para a história do Brasil. Muito diferente do Dom Pedro II, que nós vamos tratar aqui em breve, nas nossas próximas videoaulas. Beleza? Vamos entender agora como é que se der essa Constituição. Nós tivemos, sim, nós tivemos, sim, a divisãozinha dos poderes em quatro. Como assim, professor? Divisão do poder em quatro, sim. Você tem lá as relativas, as ativas e o judiciário. E, ao mesmo tempo, você tem um poder acima de todos que é chamado de moderador. O moderador é aquele poder que dá a cartada final. Então, aqui, falando de Constituição, a divisão dos poderes surge aqui algo novo. O poder moderador. Justiça, posso dizer que esse poder moderador é uma característica do poder absolutista inspirado aos moldes europeus? Corretamente. É isso mesmo. O absolutismo monárquico está aqui no poder moderador. Correto, gente? Então, vamos falar aqui, também, de outro conceito importante que nasce aí. A monarquia hereditária no Brasil. Dom Pedro institui pela Constituição de 1824 uma monarquia hereditária. Ou seja, vai passar de pai para filho o poder brasileiro. E assim acontece. Depois de Dom Pedro I, nós temos Dom Pedro II. Só encerra isso porque nós temos um golpe. Mais na frente, nós vamos proclamar a nossa república. Professor, quem é que vai participar aqui nas eleições? Quem é que vai votar? Vai votar e vai ser candidato quem tem renda. É importante lembrar que o voto é só quem tem dinheiro. E quem? Homens. Quais homens? Adultos com renda. Adultos com renda. Mulheres não participam. De maneira alguma, mulheres participam. Elas só vão participar na lei, lá na Constituição de 1934, com Getúlio Dornelis Vargas. Beleza, gente? Já falei disso aí. Já tem essa aulinha. Se tu quiser, vai lá e assista essa aulinha. Então, o voto é o voto masculino ou elitista. Nós chamamos esse voto de censitário. Ele é separado, segregador, porque traz pessoas pra participar do pleno que tem renda. Outro ponto interessantíssimo que eu quero deixar aqui pra vocês é que nós tivemos um Estado confessional. Ou seja, nós temos uma igreja oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela vai fazer parte da estrutura de poder no Brasil. Tranquilo, gente? E por que é que o sistema é de padroado? Porque há um vínculo com a igreja. Essa igreja obedece ao imperador. E o imperador paga o salário dos funcionários da igreja. Então, a igreja, na realidade, não se vinculava a Roma, ao papado. A igreja se vinculava primeiro a quem? Ao imperador. A palavra finária de quem? Do imperador. Então, nós tínhamos aí uma estrutura totalmente absolutista no governo de Dom Pedro I. Bora pra cá, bora pra cá. Em contraposição, no ano de 1824, no Nordeste Brasileiro, 1824, nós vamos ter aí uma disputa política, porque os nordestinos, principalmente da região provinciana de Pernambuco, a mais rica, estava em crise. As pressões, os impostos, etc, etc. As crises, as secas, têm deixado a população sofrida, têm deixado as elites sofridas. E aí eles vão, em cima dessa constituição absolutista, em cima da imposição de um novo governo, de um novo governante lá no Pernambuco, criar a chamada Confederação do Equador. Professor, o que foi a Confederação do Equador? Foi a União dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, criando um novo país. Por que Confederação do Equador? Porque eles estão na proximidade da linha do Equador. Correto, gente? E aí, esse movimento deu certo? Não, gente, não deu certo. Estrutura-se um novo governo, estrutura-se uma república, entra em debate a questão da abolição ou não da escravidão. É uma interrogação interessante, que não vai fluir. E aí, o que é que vai acontecer? Dom Pedro, nosso grande governante, contrata exército militares vinculados à Inglaterra, certo? Os ingleses vêm ao Nordeste e vão destruir esse motim, e vão aniquilar todos os envolvidos, né? O padre Mororó, o grande líder aqui no Ceará, vai ser assassinado lá na Praça dos Márqueres, em Fortaleza, certo? O Frei Caneca, o Frei Caneca no Pernambuco, também vai ser assassinado, entre outros grandes líderes. Esse movimento é um grande movimento revolucionário de características republicanas conservadoras. Bora aqui. Outro conceito importante é a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, professor, tem a ver com o quê? A disputa pelo território do Uruguai. É uma disputa entre Brasil e Argentina. A Inglaterra vai se interferir e vai criar um novo país. O Uruguai, pelos interesses comerciais, a ideia de ter um novo país com autonomia. Dom Pedro gasta rio de dinheiro, perde ele para estar na Inglaterra. Existe interferência dos ingleses à guerra. Nós vamos ampliar a nossa dívida externa. Vamos perder o território, que hoje é o Uruguai, e a Argentina também perde. Então, ninguém ganhou, nem Brasília, nem Argentina. Inglaterra, nasce um novo país, o Uruguai. E aí, com toda essa crise, toda essa demanda, gente, nós vamos ter o quê? A renúncia de Dom Pedro. A renúncia de Dom Pedro. Essa renúncia, gente, por muito tempo, se interrogou. Ele renunciou pela impopularidade? Claro que não. Ele renunciou porque ele tinha deixado o trono de Portugal para sua filha, e a sua filha sofreu um golpe do seu irmão, que era tio dela, né? Então, a Ana da Glória, ela sofre um golpe de Dom Miguel, e Dom Pedro volta para Portugal para recuperar o seu trono. Ele não voltou porque renunciou. Renunciou e deixou em favor do seu filho, que era uma criança de 4 anos de idade, e os irmãos Andradas, Zé Bonifácio, bem particular, vai cuidar dele. Mas ele renuncia para voltar a Portugal para tentar recuperar o trono, que é ser por direito. Beleza, gente? Então, aqui encerramos mais um videoaula. Deixa aí o teu like, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço, gente, e até a vitória. Tchau!